Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças e o funcionamento dos sistemas de tuxo hidráulico e tuxo mecânico. Vou tentar bater um papo aqui sobre prós e contras de cada um deles aqui, né, e como o funcionamento desses dois sistemas. Esse assunto surgiu depois dos vídeos que eu publiquei, que eu estou fazendo um teste de preparação do Zetec aqui. Eu comentei em um dos vídeos que eu falei que o Zetec, apesar de ser um motor multiválvulas, né, são 16 válvulas, ele não é um bom girador. Ele não gira bem de alta, ele perde muita eficiência de alta, e o ápice dele geralmente mede as rotações. Falei, ó, um dos causadores desse problema é que o tuxo é hidráulico. A galera se questionou, né, porque ele falou, pô, porque é isso? Faz um vídeo explicando mais sobre essas diferenças para a gente entender. E aqui estou eu, achei a sugestão válida que estou fazendo aqui. Para falar um pouquinho mais dos pós e contras, vou tentar explicar o funcionamento dos dois sistemas, para vocês entenderem, né, até melhor. Vamos lá, vamos começar pelo tuxo mecânico primeiro, que é mais fácil. Como é que funciona o tuxo mecânico? Basicamente, eu tenho um comando de válvulas, né, que o comando de válvulas tem a queime dele, que é o que empurra o tuxo para baixo, isso aqui seria o desenho do tuxo, tá, é um desenho bem folheiro aqui, só para vocês entenderem. Ela, isso aqui está girando, conforme o motor está girando, empurra o tuxo para baixo, e quando empurra o tuxo para baixo, o tuxo está diretamente ligado na válvula de admissão, Oscar. Mas vamos falar aqui, chamar a admissão, o que é mais fácil. Vai empurrar a válvula de admissão para baixo e fazer o funcionamento do motor, correto? Beleza. Como esses materiais são metais, né, a gente sabe que metal se dilata com calor, eu tenho um probleminha aqui. A folga que eu uso, por exemplo, com motor frio, não pode ser mesmo com motor quente, porque o motor quente está com mais, é, uma folga menor, né, podemos dizer assim, tá, ele se expande, o metal está quente, ele se dilata mais. E aí que entra aquele negócio que você já deve ter ouvido alguma vez falar regular as válvulas, né, acertar o gap de válvulas. Então, exatamente isso aqui. Como tem essa dilatação quando o motor está quente, eu preciso ter uma folga da distância da cam para o tuxo, né. Geralmente é por volta disso aqui, 0,25mm ou 0,35mm, tá, mas depende muito da construção do motor, né, do cabeçote, o comando, o tuxo, tá, e depende da temperatura que o motor trabalha também, tá, o comando que ele está usando, então isso pode variar um pouco. Mas geralmente é por volta de 0,25mm, 0,35mm na admissão, tá, no escapamento é diferente. Justamente com a do Calon, inclusive. Então por quê? Você faz essa folguinha para o motor frio, ele ter essa folguinha, e quando o motor começar a esquentar, começar a se dilatar, ele ficar mais próximo aqui da queima e do tuxo, ficar bem próximo. Isso é necessário em todos os motores, motores mais antigos, né, alguns tem até o som característico desse barulhinho, porque como tem esse espaço, a queima e quando gira, que ela gira e bate de uma maneira um pouco mais violenta no tuxo, então fica aquele balu, trabalhando, geralmente, as isopalas mais antigões tinham esse barulho bem característico, né. Então, é por causa dessa folga aqui, tá, e... Tecnicamente, né, o certo é, quando o motor esquentar, essa folga vai ficar bem mínima para o motor funcionar bem. Se você não respeitar essa folga aqui, o que que acontece? Eu vou estar tudo ralando ali. Quando o motor começar a dilatar, o material vai começar a se dilatar, vai empurrar alguma coisa para o lado, porque ele vai dilatar, e vai acabar empurrando a válvula para baixo. E vai acontecer o seguinte, a válvula não vai vedar bem direito a compressão, e vai começar a retornar a do cilindro para a compressão, aí começa o carro a dar estouro, o carro começa a ficar gastando, o carro começa a ficar falhando, né, quando você vai ver, é isso aqui, né. E se você não lembrar disso aqui, você quer quebra um pouco a cabeça para procurar, acha que é junta, partida, o carro fica sem compressão direito, você quebra a cabeça, às vezes é só isso aqui, tá. E o funcionamento do tuxo hidráulico? Exatamente o mesmo, tá. Tem uma queime que vai girar, que vai acionar o tuxo, vai empurrar para baixo a válvula, tudo igual. Só que a queime aqui, ela não é fixa, mecânica, ela é hidráulica. Ela tem um sistema aqui dentro, com uma linha de combustível que passa aqui dentro, e dentro do tuxo tem uma válvulazinha que enche um compartimento que fica sempre empurrando esse tuxo para se expandir. Ele fica sempre explorando o máximo de altura dele, né, praticamente ralando, não é ralando, né, na verdade, a queime da válvula. Então, o primeiro benefício a gente já vê aí, no caso dos tuxos mecânicos, a gente tem que ter uma folga de tolerância, né, pela dilatação. E no caso do tuxo hidráulico, a folga é desprezível, ele fica ralando ali praticamente o tuxo no comando, porque esse óleo que fica aqui dentro regula essa folga automaticamente. Então, tem um motor mais contínuo, tanto frio quanto quente, porque não tem essa diferença. Primeiro ponto. O segundo benefício que eu tenho nesse sistema aqui é o seguinte, por eu ter o tuxo mais próximo aqui, já ralando, quando vira aqui a queime, já vai estar empurrando ela para baixo, que a gente não tem esse impacto de bater aqui nessa folga, eu tenho um sistema mais suave, né, primeira coisa suave, porque ele vai deslizar mais aqui, aqui não, aqui vai ter um impacto na hora de bater. Vai ser mais durável, né, porque não estou tendo impacto, não estou deixando, escorregando a queime aqui em cima, né, obviamente que é uma coisa muito rápida, não é simples assim, mas tenho menos desgaste desse material. E três, que não preciso de regulagem, porque o tuxo sempre vai estar explorando a folga máxima aqui, não sendo algo mecânico, sendo algo que sempre vai estar se movimentando para deixar sempre no limite dele, tá? Se eu for procurar mais um benefício aqui, o outro benefício ainda é o seguinte, que como eu tenho motor mais constante o tempo todo, sempre explorando o máximo aqui de folga, eu vou ter sempre o aproveitamento máximo do lift, do levante da válvula, não vou perder essa folguinha aqui, que o levante total da válvula também conta com a folga da válvula, do queime, né? Se eu for pegar o comando, como o comando tem isso aqui para percorrer, vou botar 0,35mm para percorrer aqui de folga, eu estou perdendo 0,35mm de levante do comando aqui, não tenho isso, tá? Então, ou seja, até agora é só benefício para o lado de cá. Esse sistema aqui, então, é ruim? Ele não é durável? Não, nada a ver isso. Esse aqui dura várias vezes, tem carro aí que o carro acabou e nunca foi regulado, a válvula está funcionando perfeitamente. Dura muito bem também. Então, o hidráulico é só benefício, o hidráulico é melhor para tudo? Por que eu reclamei do hidráulico, então, lá na hora de girar muito o motor? É uma limitação do hidráulico. Tá, vamos lá. Como aqui eu tenho tudo mecânico, a válvula vai girar, vai empurrar aqui, o tucho para baixo, acionar a válvula, o queime saiu, a mola já está empurrando tudo para fechar e acabou? Aqui não é simples assim, porque aqui eu tenho um enchimento do tucho por óleo. Então, se começar a bater o tucho toda hora, para abrir muito rápido, um giro muito alto, o que acontece? Lembra que eu falei que tinha uma válvulazinha aqui dentro? Ela começa a trabalhar abrindo essa válvula, porque está batendo muito rápido, e começa a descarregar o tucho. Então, o tucho começa a esvaziar, e começa a dar um efeito aqui de não deixar a válvula abrir o que deveria, ou ficar flutuando a válvula. Ela não consegue trabalhar com o giro muito rápido. Então, por isso, geralmente quando você prepara um carro, você converte esse tucho hidráulico para tucho mecânico. Para a preparação, por exemplo, num carro turbo, que o giro sobe muito rápido, o pessoal já recomenda botar tucho mecânico. Pô, mas não existe nenhuma forma de eu trabalhar com um giro alto ou com um carro preparado com um tucho hidráulico. Tem, que geralmente é o caminho mais difícil, mas tem. O que acontece? Aqui dentro do tucho tem a mola, que trabalha aqui com a válvulazinha, tem a mola da válvula também que vai empurrar lá para cima, beleza. Só que o que acontece? Quando a Kame passa aqui, eu tenho um movimento de aceleração do tucho para baixo. Por quê? Não é uma parada devagar que vai empurrar para baixo e volta. O Kame dá uma marretada aqui em cima do tucho para fazer a válvula descer. A válvula desce lá aos décimos de segundo e sobe. Só que, pô, isso é uma cidade muito absurda. E quando tem essa pancada aqui para baixo, em cima do tucho, tem o movimento de aceleração dessa descida. Por mais que seja uma coisa muito rápida, como eu falei. E nesse meio caminho, quando o tucho passa, é um tempinho muito rápido que a mola aqui meio que flutua e acaba deixando o óleo do tucho escapar. O óleo passa para fora. Então, para você corrigir isso aqui, o que é que você faz? Já tem que meter uma mola preparada, para deixar uma mola mais rígida, mais firme, para fazer com que não tenha mais esse efeito. Ah, pô, se é só esse problema, por que as fabricantes não usam? Porque as fabricantes visam suavidade dos seus motores de durabilidade. Não visa esportividade. Só a gente que é maluco e faz essas coisas. Então, você tem que procurar uma mola de maior carga inicial para fazer com que esse efeito seja menor ou acabe totalmente para que não vaze o óleo do tucho, não descarregue o tucho devido aos constantes acionamentos muito rápidos e deixe o sistema funcionando. Aí sim, geralmente nos tuchos, originais, você gira bem, vou botar aí, bem, bem, com vontade, 6 mil RPM. Bem, bem, digo bem, com força. Não digo nem carro turbo que o giro sobe igual uma patada não, mas um giro subindo normal gira bem até 6 mil. Geralmente, não é uma via de regra, mas se você botar, por exemplo, o Zetec que está girando quase 7 pau. Ele gira 7 pau, mas você vê que a curva dele começa a despencar já depois de 6, 6 e 500, então está caindo aqui tudo. Não vale nem a pena eu sair esgoelando até 7, por isso que eu até parei de girar um pouco até 7. Girei até um pouco menos, 6,800. Cadê isso? Porque em 4 e 500 aqui, 5 mil, eu já tenho mais fôlego do que aqui, 7 mil. Ele está morrendo. Mesmo um carro sendo 16 válvulas. Se você fizer esse esquema, preparar, você pode girar 7. Aí depende do quanto o seu bloco vai aguentar. Entendeu? Pode girar mais até, inclusive. Mas depende de fazer esse retrabalho. E esse retrabalho não é muito simples, porque você tem que... Você chegar a comprar uma válvula mais rígida e chegar e falar, porra, eu quero uma válvula mais rígida, tchau, e acabou. Não é assim. Primeiro que você tem que desmontar o cabeçote, tem que mexer nos tuchos, tem que saber o que você está comprando, que não é chegar assim, quero uma mola mais dura e acabou. Tem um cálculo que tem que fazer para isso aqui, não é qualquer coisa. Isso trabalha com o peso da mola, com o tipo de comando que você está usando. Então não é algo muito simples, é muito mais fácil botar um tucho mecânico. Então por isso que quase ninguém faz. Outra coisa, para o sistema hidráulico funcionar bem, as tolerâncias aqui têm que ser perfeitas. Ele é muito chato com isso. Se tiver alguma coisa mais ou menos aqui, ele já não fica 100%. Então a recomendação já é passar para o tucho mecânico logo de cara. E outra coisa, geralmente com o comandão, que vai ter uma duração maior, vai ter um lift maior aqui, vai empurrar mais a válvula para baixo, já é recomendado você tirar o hidráulico para botar mecânico direto. Porque já muda muito o projeto do sistema aqui. Ele não foi feito para trabalhar nesse nível mais hardcore. E girando muito aqui, o mecânico é muito mais rápido nesse problema. E não tem problema de flutuar a válvula. É como é tudo fixo. Só que você tem que começar a trabalhar com folga. É isso. É basicamente esse problema. Então dá para resolver esse problema? Eu posso botar o Zetec até para girar mais. Eu posso pegar o tucho do Mondel, por exemplo, encaixar no cabeçote do Zetec, que eu vou conseguir girar com mais fôlego até o final. Ah, você vai conseguir girar oito pau depois que botar o tucho mecânico? Não. Por quê? Porque também depende da parte de baixo do motor. Isso aqui é a minha parte de cima. Na parte de cima, geralmente a limitação da parte de cima é exatamente essa aqui. O quanto que a válvula e o comando conseguem alimentar bem o motor. Se eu extrapolar esse limite, vai flutuar a válvula. No caso aqui, vai descarregar o tucho. Ou não vai ter muita eficiência. O comando não tem eficiência para girar, não está mais entrando ar no motor. E o motor está girando, mas não tem força mais. Já a parte de baixo é mais complicada. Porque se ela não aguentar girar o que você está tentando girar, biela voa, ele quebra. Flamba, entendeu? Depende muito. Então, a parte de baixo que é o mais crítico nisso aqui. Problemas dos dois. Isso aqui você nunca vai ter. Muito raro você ter isso aqui. Tipo, problemas nesse sistema aqui. Nesse aqui, você já deve ter visto. Problema de carregar tucho. Tucho que fica descarregando. Geralmente fica aquele motor, você parar no sinal com o motor quente, fica ali. Tec, 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 tec. Com o carro na lenta. Porque um tuchinho lá está com esse problema aqui nesse sistema de válvula e está descarregando tucho direto. Então, quando a KM bate nele, bate seco. Aí faz tec, tec. Você está parado o sinal, o carro do lado está lá. Tec, 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 tec. É isso aqui. Um tuchinho está batendo. Só que tem que desmontar tudo, encher um tucho, acertar. Alguns casos, quando tem esse problema de tucho batendo, o carro em carro até que fica piscando a luz de óleo na lenta quando está muito quente. Porque fica vazando o óleo aqui direto. Isso aqui já é muito sensível ao sistema de lubrificação do carro e já é o suficiente para deixar piscando a luz de óleo já de vez em quando. Ou, às vezes, esse problema é até simples. É só um problema de sujeira, mesmo borra. Alguma coisa que agarrou aqui e não está deixando o sistema vedar bem. É isso. Eu acho que é isso aí, cara. Vale a pena, então, converter? Vale. É um caminho muito mais fácil. Mas se você souber o que você está fazendo na preparação do seu motor óbvio e está querendo colocar um carro para girar mais, se você souber o que você está fazendo ou tiver alguém para te assessorear, dar um suporte, coloque só uma mola mais rígida e explica a situação que a pessoa vai saber. Ah, mas eu estou querendo botar um cabeçote mecânico no meu carro para o meu carro ter mais potências. Mas só isso é uma modificação? Então, o hidráulico funciona muito melhor nesse quesito. Bem, é isso. Eu espero que tenham curtido. Até a próxima. Tchau, tchau.